Salve, salve galera, aqui é o House e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Minecraft Ultimato galera Hoje a gente vai começar a migrar a nossa basezinha lá pro meio do oceano cara Vamos ver se a gente consegue se aproximar da onde que a gente vai realizar a nossa construção, beleza? E a coisa que a gente vai fazer, o objetivo desse vídeo hoje é fazer uma pequena farmzinha de EMC Como eu tô explicando aqui pro pessoal da live, a gente não vai fazer EMC pra usar em outros mods Como por exemplo a Varitia, a gente vai fazer o EMC pra usar com o próprio Project E Então, bora jogar! Vamos lá galera, vamos vir aqui, já vamos colocar aqui um pouco de pedras, pra fazer muitas pedras, mano Vamos lá, vamos fazer algumas pedras aqui, vamos pegar já, vamos pegar aqui nosso queridão E a gente vai crescer essas plataformas ali pra frente ali, ó Eu tô com a SafariNet aqui, porque o nosso querido Carlinho falou que dá pra prender aqueles bichos do mar na SafariNet, cara Se aparecer um aqui, a gente vai ter que usar a SafariNet Vamos entrar, vamos entrar agora dentro Ó, aqui a gente já tá numa distância bem longe, certo? E eu acho que aqui já é um lugar legal pra gente construir, tá vendo? Eu acho que aqui já é um lugar maneiro pra gente construir Porque a gente vai ficar por aqui Se a gente precisar de mais espaço, ou se por acaso a gente vê que ficou ou não ficou tão legal Aí a gente avança mais mar adentro, tá ligado? Mas o que eu falo... Ó, lá, 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 ó Bicho, esse bicho aí, ele arranca o pé, hein, cara Olha isso aí É uma tesoura na boca, véi Sai daqui, mano Pronto, a gente vai ficar aqui no meio, aqui, ó Aqui a gente vai estabelecer nossa base no sentido de quê? A gente vai trazer todos os baús pra cá, fazer as coisas que a gente precisa E aí a gente vai deixar elas aqui, certo? Porque tá no marzão, eu acho que não vai vir ninguém pra cá E aí a gente vai construindo, cara A primeira coisa que a gente vai fazer é trazer as coisas pra cá E já fazer uma farmzinha de MC Opa! E aí, meu parceiro? Ó o menino ali, mano Raul, me salva aqui, cara Deixa eu te explicar a minha situação Diga, diga Ó, já tá vendo que eu moro numa casa de terra, né? Aqui, desse jeito Que que é isso, cara? Uma situação precária E, mano, eu acabei de entrar no servidor E eu vi que roubaram uma cerca minha também Olha aí, sua janela Quem foi que fez isso, cara? Mano, eu não sei, véi Eu vi minha casa aqui, véi Eu tinha roubado minha cerca, mano Acho que foi um Enderman, cara Os Enderman não são forgados Ah, eu tô achando que foi o gringo, viu? Tô achando que foi ele Foi o Enderman, não Será que foi o gringo? Eu tô achando que foi Raul, eu quero mexer aqui, cara Um pouquinho daquele modo de energia O mecanismo, sabe? Sei Então, só que eu não tenho alguns binéreo pra começar a mexer, cara Mas se tu tiver um Cooper aí, mano Vai me ajudar demais Cara, primeiro perguntar Tu tem Osmo? Tenho Eu tenho quatro Osmo aqui Eu sei que não tem MC Mas dá pra fazer uma coisinha com ele Que o Osmo é o minério principal desse mod, tá? Eu tenho os cobre que você pediu aqui, ó Galera, ele já veio assadinho, mano Que isso, velho Veio pronto pra duplicar, cara Ó, vou até duplicar aqui já, cara Aqui eu acho que depois eu vou precisar de mais, entendeu? Ó, e... Peraí, Raul Onde é que estão meus modos aqui, ó? Se quiser pode pegar essa munição aqui pra tu, mano Não, não Quero não, mano Ó o que eu tenho aqui, ó Cê tá doido, mano Eita Galera, é o Raul da Serra Elétrica aqui, velho Dá uma olhada aí, dá uma olhada nela aí Como que é isso aqui, velho? Peraí, peraí Vai, pega O que é isso, mano? Vem, vamos ver se a gente acha o bicho pra matar Cadê? Beleza, beleza Ó, e Raul Eu tenho que mostrar uma coisa, cara Que eu até esqueci de mostrar aqui no vídeo também, mano O que? Manda aí Olha, peraí Pega aqui pra tu De volta a Serra Elétrica Ó a skin do Gui Ó isso aqui Gitanos, mano Caraca Gitanos, velho Olha, olha do que que eu tô Reconhece? Ó, calma aí Tá de lock Ah, moleque Fiquem de joelhos humanos Que daura, mano Tô de lock, filho Só os barvete Só tá faltando Só tá faltando os bichinhos aqui pra gente testar essa Serra Elétrica, velho Cara, você tem que ver a animação que dá quando você corta um bicho com ela Ó, faz o seguinte Eu vou deixar ela contigo pra você testar e mostrar pra galera aí em vídeo Depois você me devolve Ih, vai confiar mesmo, Raul Vou, vou confiar Vai confiar mesmo Testa aí, depois você mostra pra galera Ah, de boa, pô Tranquilo Beleza, meu Ô, galera, vocês estão de prova e vou devolver isso aqui pro Raul De noite? Quando deixa os bichos mutuar aí, tu vai lá e passa a régua em geral Ah, beleza então, mano Falou? Ó Falou, Raul Valeu, meu querido Eu tô mandando aqui na frente aqui, ó Nessa direção aqui, ó É essa casa com essa árvore gigante aí? Não, mais pra frente Mais na beiradinha da praia Beleza, então, mano Pode deixar que eu passo lá e deixe o Acerra Elétrica lá na casa, beleza? Valeu, valeu Tamo junto, Raul Valeu, mano Falou Bom, galera Agora a gente vai ter que levar todos esses itens pra lá E pra isso A gente vai usar Project Ema Certo? A gente vai fazer o saco químico Alchemic Bag É isso aí mesmo Certo? Esse cara aqui é o seguinte, galera Ele é um saco químico Certo? Você abre ele aqui, ó E ele tem esse espaço lotado de coisa aqui pra vocês Você pode jogar as coisas aí dentro Que é tranquileves, ó E se você perder esse saco É só fazer um da mesma cor Que você recupera todos os itens que tem dentro dele Maneiro, né? E esse cara aqui Será que eu consigo recarregar ela? De combustível aqui, ó Consigo Ha, ha, ha Aí sim, ó Fuel Tank Consegui recarregar a nossa bonitona aqui, ó Quero ver agora Vamos lá Aí, galera Prontinho Tudo finalizado Certo? Tudo finalizado A gente conseguiu trazer todas as coisas pra cá E é aqui que a gente vai ficar Bom, galera Decidi Depois de muito conversar com o chat A gente vai fazer a nova Asgard ali no meio, ali, ó Já até marquei Certo? Vai ficar aqui no meio Beleza? A gente vai fazer a frente pra cá Pra cá outro corredor Pra cá outro E o fundão Forever fundão, né Agora o que a gente vai fazer é uma farmzinha Certo? De bonsai Pra gerar MC pra nós Porque como vocês podem ver Um packzinho de Apple Gera 8192 E logo, logo A gente vai conseguir chegar Nas nossas Dark Matter Um dos objetivos De chegar o mais rápido possível Porque a Dark Matter É a base do mod Chegando aqui A gente vai poder ter Absolutamente todos os itens, ó Pronto, galera Fiz aqui Vou montar pra vocês Já vou explicando como é que faz Beleza? Ó Fiz aqui Alguns baús A gente vai colocar de dois em dois Porque não dá pra colar um do lado do outro, né E agora vamos colocar os Hopping bonsai pot É igual aquele ali, galera Já mostrei pra vocês Vocês já estão carecas de saber Eu não fiz pra todos os baús Então eu vou dar uma espalhada aqui Mais ou menos aqui Depois eu completo o resto Tá ligado? Bom, galera Ó Posicionei todos aqui Os nossos potes de bonsai Certo? Bonsai, bonsai Fale como quiser Agora a gente Agora a gente vai colocar dirt Não tem um Eu pelo menos não achei nenhum Que servisse aqui Um solo fertilizado, cara A galera falou que tem Mas não sei Não sei se tiraram a opção Que tinha Agora o que a gente vai fazer É o seguinte A gente vai conectar esses cabos Vou conectar aqui por fora mesmo Ó como que vai Ó como é que vai O diamante É oito mil Então um pack de maçã Faz um diamante E os diamantes Oito deles Vai fazer oitenta mil Que é quase uma dark matter Seguinte Deixa eu fazer o seguinte Vou pegar ele aqui Deixa eu colocar ele aqui E vamos tirar ele já de novo Certo? E agora E vamos deixar Ele fazendo aí E agora a gente tem Um outro condenser aqui Ó Olha que maravilha Belezura Esse condenser A gente vai deixar ele aqui E agora a gente vai fazer Os cabos do item Do transfer Node Certo? Transfer pipe Transfer node de itens Beleza? Passinho Stone Vidro Beleza Transfer node Transfer pipe Certo? Vamos fazer também Os filters galera A gente precisa de filtro Pra puxar Puxar só a maçã Eu quero que puxe só a maçã Cara Eu não quero que puxe A madeira Pelo menos não por enquanto Tá ligado? Quando começar a lotar Aí pode puxar tudo Fiz dez aqui Depois a gente dá uma Upgradeada Nesses caras aqui gente E vamos fazer o filtro Todos os filtros Colocar maçã neles Tu Só quero maçã Mano O resto pode ficar aí O que a gente vai fazer? Esses caras não estão acelerados Mas como é servidor Ele vai ficar gerando isso Vinte e quatro horas Tá ligado? A gente pode potencializar Isso aqui Colocando mais Aqui no meio Aqui ó A gente vai tentar Trocar uma dessas daqui Pra fazer Uma árvore Do mod do pans Vamos ver se a gente consegue Vamos ver se essa daqui Pode ser plantada Na bonsai Galera Se puder Fechou Esse aqui é melhor ainda Porque esse daqui Gera mais maçã ainda Ah pode Demorou Então vamos trocar tudo aqui Bom gente Essa farm ficou legal Vocês viram a intenção dela Mas Eu vou potencializar ela Cara Vou colocar um monte de baú Aqui de cobre mesmo Tá ligado? Vai Porque a gente não Não pretende ficar Por muito tempo Com essas madeiras Não cara Agora a gente só Precisa passar Tubo Por tudo E automaticamente Ele já vai pegar Nossas maçãs E agora a gente vai fazer Também Vai potencializar Essas maçãs Não vai fazer Essa ok Não Vamos fazer Esse aqui Essa 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 Apple sapling Vamos lá Agora vai ficar sinistro Isso aqui Agora vai ficar bonito Agora vai ficar bonito O rei do EMC É mais conhecido Como touca Coca Troca Equivalente Eita Pega E sim Olha aí Ah galera Vamos que vamos Se tem EMC Por que não usar Olha que bonitinha As árvores crescendo Meu amigo Agora só falta um boro O que? Caraca mano Tá spawnando esses bichos Em qualquer lugar Agora Que doido Velho Aí galera Fala aí Agora é só Terminar boro E acabou 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 O que que eu quero mais da vida Quero mais da vida Quero mais nada Só que desentupa meu ouvido Só isso Olha que maravilha Já puxou o pack Já puxou o pack Que maravilha Cara Vou tacar tudo aqui Certo E a gente vai tacar Um simples diamante Olha que maravilha Que beleza Que beleza Como tá em servidor Vai ser bem rápido A gente não tem como Potencializar mais Porque por enquanto Eu não sei Se tem alguma Dirt que melhore Isso Tá ligado Talvez tenha Mas a gente tem que Testar tudo Pra ver se a gente Acha uma Que cresça mais rápido Mas assim Assim que a gente Botar a mão No nosso querido Time In Naboro Que nem é difícil De fazer Tá Eu já vou fazer um Porque é daquele jeito E a gente vai deixar Esse bagulho Muito louco Cara Eu quero MC pra cacete Eu quero Eu quero pegar Dark Matter No próximo vídeo Já cara Já começar a mexer Com o Dark Matter No próximo vídeo Beleza Bom galera Mas é isso O vídeo de hoje Foi essa pequena Farmzinha aqui De MC Pra gente já ter Bastante MC No próximo vídeo Já começar a mexer Com o Dark Matter Que eu quero fazer As primeiras ferramentas E a armadura Desse mod Porque eu não tô confiante Em ir pra ali Assim não Cara Full Iron Tá ligado Eu quero ir pra ali Já boladão Com as coisas Do Project E Pra gente enfrentar Aquele dragãozão Se ele aparecer Beleza Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostaram Deixa o gostei Se inscreve no canal Lembrando que a gente Faz live Todo dia 7 e meia da noite Lá no sitezinho roxo Certo É roxo tio E Caraca Me perdi Lembrando que a gente Faz live todo dia Lá no sitezinho roxo Galera Então passa lá 7 e meia da noite Que o salve é garantido Beleza Deixa o seu gostei Se inscreve no canal Vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço Valeu